É muito conhecido, é muito conhecido. Está a rir ou sai? Está a rir? É, penso que eu não sei tudo. Estou aqui? Não é que está aqui? Não é que está aqui? Oi, aqui não é o carro, mano! Boa tarde, sou o Rui Machado e vou apresentar o Plano Telegrupo Esportivo de Joana, à Rádio Inquieta. Vou apresentar aqui um jovem talento, dos jogadores mais rápidos da Pro Nacional, não tem nada a provar, Nuno Fonseca. Aqui o rei da multa, senhor Pinheiro, sempre atrasado, tanto no campo como no jogo. Atenção, 1,90m, Basquinho, ex-chão de Estevão e chefe da claque do Castelões. Miguel, hoje entrevista ele, cortar o cabelinho. Jogou da seleção agora, cuidado, atenção. Atenção, atenção. O chefão, Ferreira, 33 anos, parece que tem pai 22. Muito talento, ainda nas pernas, muito talento. Pedro, estreou-se esta semana por Joana, mas às vezes parece que estava a jogar pelo Merlinense. Vamos a usar. O nosso dentista, Alfredo Lopes, ex-Martin, bom jogador também, bom menino. Aqui o nosso Miguel Silva, ponta-de-lança, ex-Tircenso. Vamos recitá-lo para os golos outra vez. Está-se a rir, João? Joãozinho, namorado há 3 anos. Ainda não conhece a sogra, mas um dia vai conhecê-la. Este homem te conhece, internacional angolano, rei da moda Milão 2023, Jussane, ex-Ponte. Como é que chama? Não sei, nem eu sei. Herculeano, bateu de bolas paradas de Joana. Não estás a rir? Já inventou uma lesão para me treinar. Faz parte, experiência. Experiência? E não jogava o ano passado. Afonso, jogador dos Juniors, veio aqui para nos ajudar e faz parte também do plantel do Joana. O jogador mais reinhoso do Joana, está ele. Dani? O gajo está sempre a criticar o Machado para todas as multas. Sou mítico do c****, moço. Simão, veio da Suíça este ano. Ainda que está um bocadinho gordinho, mas pronto. Vai lá no sítio. Chefe do Barreiro. O dealer do Barreiro. Traz o material aqui para o plantel. Temos vários vendedores, mas também não vou dizer tudo. Vou dizer tudo. Vou dizer tudo. Isto é o Ribeiro. O gajo chega sempre em cima da hora e que não paga multas. Teve uma reunião hoje com o arquiteto, três horas e meia. Abreu. Ex-chão de Estêbal. Remato de canhão. Mais um filho de Duarte Nuno. Aí está ele. O pai da criança. O nosso autista, Rafinha. Por baixo do material do Fabinho, olha. Nunca mais foste o mesmo. Minha arma é ver isto. Isto que é o teu irmão. 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 Posso arrebentar? Ex-Gigalô. João Ferreira. No mínimo conheceu... É muito conhecido. É muito conhecido. O Diogo Costa já ganhou 5 bilhões para o Nacional e não vai chamar à seleção. Pós-Gigalô. Tentou fugir deste ano nas férias, mas foi apanhado o nosso João Ferreira. João Ribeiro, mais possível por Gomes. E este é o filho mesmo do Duarte. Aqui o vice-presidente da CLAC Tribunal. Fez-nos aqui do Airão para nos ajudar. E vai de bom reforço. Em altura. Rui Jorge. Naturalizou-se brasileiro há dois anos. Está em dúvida agora para a seleção de Braga ou para a do Brasil. Mas pronto, vai lá. Pedrinho. Jogador aqui da cantera. Mais uma promessa. Este ano vais para os Estados Unidos jogar com Messi. E o rei do túnel. Levanta-te, Campos. Para assim, para assim. Para assim, para cá. Para assim, para assim. Campos. O técnico de equipamentos mais conhecido é para o Nacional. Já foi sondado por vários clubes e por várias mulheres. É verdade. Posso dizer. Mas neste momento não tens ninguém. Pois não? Estás sozinho. Podes falar. Para, vá lá. Vá lá. Discuta comigo. E tenho aqui duas bolas de ouro. Cuidado. Aqui o nosso amigo Humberto. Está aqui lixadinho das costas. Tratava de nós. Agora nós é que tratamos dele. Aqui o nosso amigo Meira. O gerente disto tudo. O homem da massa. Mas já dás massa a alguns, tu? Ah é? Para quem merece? Estás a rir ou o Sano? Está a rir? É, penso que eu não sei tudo. Ele é para o objetivo. Ainda não recebeu nada. Nem mais receber. A continuar assim. E desta maneira, desta maneira é para arrancar. Aqui o Mr. Duarte Nuno. Pai de Gomes. Mais conhecido. Mestre da tática. Esta semana apresentou-nos aqui uma tática em tronco nu. Esmice Vizela. Aqui mais um. O Prof. Rui. Tu não és o Escone, tu? Não, não. O Escone está aqui. Mais uma tática. Mais um para ajudar. Aqui o Simãozinho. O apaixonado. O rei do cone. E dos treinos Tik Tok. E aqui o que tem de trabalho mais difícil. Aturar três deficientes. São três deficientes. Não vale a pena. O nosso treinador guarda-redes. Orlando. Está aqui. Mais processado. Não tem nada a provar nesta divisão. Não tem nada a provar ainda. Mais de 150 jogos. Foi de férias e nunca mais voltou. O apaixonado. Era para vir na segunda, para vir numa quinta. Mas pronto. E ainda não nos vem. Mais de 200 jogos. É só gajo burro aqui. Pode ser aqui o dealer da zona. Chefe de material. Vou ser a perda de ser drogado. Eu sou o Ben. Ele hoje está aqui um bocadinho lixadinho. Windows visto. Nosso Fabinho. Estão todos precisados. Tchau, mãe! Tchau, mãe! Vamos segurar? Vamos segurar. Juntos, são os mais fortes! Jovem, jovem! Jovem Pesce Legenda Adriana Zanotto